Vamos a la fiesta Anoche começa E quero gozar O DJ começa E minha natureza Põe-me a bailar, bailar, bailar Esse é o tal do DJ Sério? Cê é louco, hein? Ah, é rico da sua vela, carralho! É o choque, tia Zera Zera, tia Zera, é o choque É DJ Sério Tá gravando? Maldita cretina Eu sei que tu adora Maldita cretina Eu sei que tu adora Vem jogando A bunda na piroca Vem jogando A bunda na piroca Vai, vai, joga a bunda aqui no pai Vai, 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 vai Joga a bunda aqui no pai Vai, 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 vai Joga a bunda aqui no pai Joga a bunda aqui no pai Vai, 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 vai Joga a bunda aqui no pai Oi bandida cretina Eu sei que tu adora Oi bandida cretina Eu sei que tu adora Eu sei que tu adora Vamos a la fiesta A noite começa E quero gozar O DJ começa E minha natureza Põe-me a bailar, bailar, bailar Esse é o tal do DJ sério Cê é louco, hein Aaaaaaah É o show que te agrazei 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 Pira eco Pira pipoca Pira Taio O povo aí rebola, vai, vai Joga a bunda aqui pro pai Vai, vai, joga a bunda aqui pro pai Vai, vai, joga a bunda aqui pro pai Vai, vai, joga a bunda aqui pro pai Oi bandida, cretina Eu sei que tu adoro Oi bandida, cretina Eu sei que tu adoro Obrigado.